Apenas 13%. É estado de alerta ainda, mas quase estado de emergência, que é o clima de deserto. Isso aconteceu às duas horas da tarde, né? Então, reforçando, é estado de alerta, é o nível crítico, quase o estado de emergência, uma situação muito complicada para a nossa saúde. Hoje, também, o índice atinge os níveis críticos, aliás, durante todo o fim de semana, essa situação complicada para a nossa saúde, viu? Tempo seco e calorão para todo lado. A gente vê aqui no nosso mapa atualizado de umidade, que na nossa região, o amarelo está ainda mais forte. Isso significa que a umidade vai cair ainda mais nos próximos dias. Os termômetros aqui na nossa região, vou mostrar algumas cidades, podem chegar a 32 graus em Barretos, também em São Joaquim da Barra. Monte Alto, hoje, tem máxima prevista de 31, até nas cidades mais altas vai fazer bastante calor. Lá em Franca, a temperatura máxima pode bater os 30 graus. Aqui em Ribeirão Preto, sol forte desde logo cedo. Vamos com a imagem ao vivo. Começa com 20, né? Não sei nem se dá para falar em tempo tão fresco assim, que já vai começar abafado e a máxima pode bater 34. No domingo, a temperatura continua subindo, então, domingo deve ser ainda mais abafado. Os termômetros podem bater os 35 graus, aí, reforçando que a umidade cai ainda mais, né? O clima vai ficando muito parecido ao de deserto. A frente fria, que vai passar pelo estado de domingo para segunda, não deve trazer chuva mesmo aqui para a nossa região, mas atrás vem a massa de ar frio, que vai derrubar os termômetros. Então, a gente tem aqui, ó, essa queda na temperatura logo cedo, fim de semana abafado, como eu comentei, segunda e terça com mínima de 13 e terça, então, começando com só 9 graus. Se prepare, porque vem frio por aí. E aí, ao longo do dia, as temperaturas só bem menos, tem uma expectativa aí de uma tarde mais agradável. Para a gente encerrar no Poranga, rapidamente.